Eu entendo a sua história, foi que foi só a minha Uma casa não nada era eu, tem que ter a brilha Mas eu vou, sei que o homem, sei que o capitê Seu mal na casa, recheado de peito Eu deixei de entrar, vai recorrer do teu peito Ao entrar na terra casa, eu vou voltar com a ele E os virem da sua fruta, a minha sua vida Mas eu entendo a minha mão, a minha mão, o dia em São Maior E a palavra é em mim Outra casa construída, tem o mar e ser acertado As colunhas são de casa, minha sombra de fogo Deixar-te de primavera, porque tem que ter a brilha Eu entendo, eu entendo, eu amo Deixa Jesus, entrando a tua vida Eu entendo, eu vou voltar O dia está chegado, o dia está acertado Eu entendo, eu vou voltar Eu entendo, eu vou voltar Eu entendo, eu vou voltar Se o inimigo Bater em tua porta, insistir tu Perdoando o vosso erro horário Eu entendo, eu vou voltar Eu entendo, eu vou voltar E eu vou voltar Bater no palma Ativar a construção E o sorriso É o seu amor Eu entendo, eu vou voltar Eu entendo, eu vou voltar Com o outro dia Eu entendo, eu vou voltar Não sei me acaso É me perder Ou a vida Eu entendo, eu vou voltar Guardar em sua porta Não adianta insistir Outra não vai conseguir Essa é a outra não me fez Não é o maior do meu dinheiro Que fala em mim Em ti A grandeza é a outra não 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 se sente Ou que pode resistir Porque o mundo do universo O mundo do Jesus está Morando aqui Deixa Jesus Em cada tua vida E tudo pode voltar O que está chegado Vem pra consertar Vem pra ver Tudo e de novo Seu inimigo Bater em sua porta Insistindo Perguntando Posso eu dar Aí Tem falta de Jesus Morando aqui Deixa Jesus Em cada tua vida Em cada tua vida E tudo pode voltar O que está chegado Vem pra consertar É fazer É fazer De novo Seu inimigo Bater em sua porta Insistindo Perguntando Posso eu morar aí Tem falta de mim Em cada tua vida É fazer É fazer É fazer É fazer